Fala galera do youtube, beleza? Estou aqui na hora de um site para fazer um teste Vou fazer um teste para vocês na 750 TI Bom galera, só para vocês aqui como eu estou rodando o game Estou rodando aqui em 1366-768 E a qualidade era para estar no alto Não sei porque Calma ai cara Só porque eu te matei, você ficou puto? Bom galera, eu sou noob no jogo, não reparem Ai 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 Que loucura! Eu nasci no spawn dos caras! É um jogo bem divertido galera, bem leve. Bota a cara, bota a cara, bota a cara! Ninguém, ninguém, ninguém! Vem, 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 vem! Oh, delicia! Mais alguém? Vem, 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 vem! Vem, 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 Crius, vem, Crius! Então, curra aí! Nossa! Tomei um também! Joguinho em estilo COD, né galera? Vamos! 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 Vem! Vem! Volta o cara! Os cara tá com medo! Vou invadir esse aqui porque eu nem sabia! Nossa velho! Um e que a DSR demora muito! Eu tô sem a parada de puxar o gatilho! Rapidinho! Nossa! Puro porco! Não foi um Kick Scooper! Peraí! Mas ele que tá rodando aí na casa dos 90 fps! Tá rodando muito bem! Tome! Que delícia! Que delícia! Ah! Tancou! O cara tancou meu tiro mano! Não sério! Porra! Tancar de DSR mano! Tá doido! Como assim? Tome! O cara vai vir aqui ó! Toma! Filha da mãe! Filha da mãe! Puxar um EV! Pior que não dá nem pra ver né! Porque o... O cara vai vir aqui ó! Não veio! Errei! Errou! 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 Ganhamos! Bom galera! Um teste rápido aí no jogo muito bom tá! Espero que vocês tenham gostado! Né! Em breve eu vou trazer umas gameplayzinha de zoeira aí no canal tá! Bom galera! Então é isso! Eu vou ficando por aqui! Deixa um like! Se inscreva no canal quem não é inscrito! Forte abraço a todos! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau!